Rio Claro Pneus, atendimento personalizado, são 7 lojas na GRANDE BH, Gerson, beleza? Cheguei pra você ver a primeira promoção, gente, qual que é? Esse é um 756514 Minuano, R$ 119,90. Esse outro aqui é um Bridgestone, 756514 também, tá custando quanto? R$ 199,90. Que preço bom, rapaz, é o seguinte, comprando um pneu na Rio Claro Pneus ganha o que? O alinhamento 3D. Pois é, Rio Claro Pneus, 7 lojas na GRANDE BH, pode chegar que o preço é o melhor, tá bom, valeu. Obrigado. Web Semi Novos, aqui também tem pneu.